Me conformar, não é possível, o Haddad tem que reverter essa situação, não pode ficar isso assim. Há décadas nós estamos pedindo esse parque e de repente o Haddad faz uma sujeira dessa, uma reunião com as construtoras, resolvem acabar com o nosso parque, não pode ser, ele tem que voltar atrás. Eu nem sei o que falar, eu estou tão nervosa hoje, eu acho que eles estão cometendo um assassinato contra a natureza em primeiro lugar e em segundo, por consequência, vai ser um assassinato da sociedade, porque a gente não vai ter mais ar para respirar aqui, a gente não vai ter mais qualidade de vida, é um problema de saúde, é um problema de mentalidade das pessoas e eu fiquei muito triste também de saber hoje, de ter a certeza de que, além dos políticos, um dos nossos maiores inimigos são outras pessoas da população da cidade, que não conseguem ter uma mentalidade aberta de pensar que a gente só está defendendo a natureza e que para essa pessoa viver, ela precisa da natureza, se der uma merda vai dar comigo, com ela e com todo mundo. Eu devia estar namorando no perigo. Haddad, haja para impedir a negociata da Cirela e da Cetin, haja para impedir o massacre das empreiteiras, de que lado você está, do povo ou da especulação, cara? Chega de desertificação, desertificação, verde, abre no meio da sala, termina na faixa, na faixa.